Música Tente-se considerar o motorista ambulância viola regra ex-transito. Carreta ambulância multifunção é uma velocidade máxima que se dirige a um baucao mais dele mais que a tua paciente. Sim, tuir informação que a ambulância se refere, alaio velocidade e bloqueamos lampo de emergência. Tuir loloz, então tu for atento para o público, tuir loloz, a ambulância siga qualquer atividade. Tu usa lampo de emergência a não ser que tu lá, Ema, moras, cane, não mate. Mas enquanto tu lá, tu lá, Ema, moras, Ema, cane, ou Ema, mate, emergencia, não é? Não é necessidade de usar. Também não é que tu apelo para o condutor, tuirá, parte de ambulância, não é? Tuirá, você usa oportunidade. Usa oportunidade, mas o que significa? Quando você envolve a acidente, quando? Quando o processo é identificado, a emergência ruma é que usa a emergência, na categoria condutor, viola, regra, ou liu, lei que é o registrar. O condutor não é ambulância. E a ambulância não é em rua. A ambulância não é em matem, e deixá-lo com a ambulância para tudo a ememorar, se não conecta. Para parte da ambulância, o condutor tem função, função de serviço. E há tempo que ele utiliza emergência, ele tem. Lá significa que ele tem. Lá, qualquer tempo, ele tem que ter lorado na ambulância, então ele não tem que usar. Qualquer tempo, ele tem que usar. Lampo de emergência, ou sirene. Lampo de emergência, ele tem que usar. Ele tem que usar. Motorista, o seu microlete, se baixa, ela é a ICI. No motorista ambulância, o chefe do centro-saudi baguia, fila ou na baúma, o condição de ag. Sim, o seu microlete, o seu microlete, o condição de ag. Mas o seu microlete é a para o seu microlete, o Colombia, o que ele está começando a estação. Mas o paciente, o seu motorista é a viaру, assim, o seu microlete, o seu microlete é a says, ou seja, E ao seu microlete, depois de reserv economy, oberem o coisomento de ag. A CIDADE NO BRASIL